Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, eu é o Japinha, e galerinha, hoje eu vou estar ensinando pra vocês pegar um item top galera, aqui nesse mapa galera, o que vocês tem que fazer aqui galera, vocês tem que vir aqui nesse portal galera, quando você entrar no mapa, vocês vão estar spawnando aqui, vocês vão vir aqui nesse portal, certo, tem que achar esse portal aqui, entra nele, nós vai ter que transportar pra cá, nós vai pegar aqui ó, vai vir aqui ó, vai vir aqui ó, vai vir aqui direto galera, vem aqui direto, galera, nós vai ter que entrar aqui ó, aperta aqui, pronto, pronto, nós vai ter que entrar aqui galera, o que nós vai ter que fazer pra tá obtendo esse item, nós vai ter que jogar 20 partidas galera, simples e fácil ó, aqui aperta o espaço, ele vai chutar a bola, aí galera, não faz nada, deixa aí ó, caiu ali, olha lá, uma já foi, certo galera, aí nós vai aqui de novo ó, vai aqui de novo, duas, certo galera, só ficar assim, fazer isso aqui ó, 20 vezes, certo, olha lá, duas já foi, vou pra terceira, galera, eu vou fazer um corte no vídeo, quando tiver acabando aqui, eu volto com vocês galera, pro vídeo não ficar muito longo, beleza galera, já já nós volta então galera, voltei aqui, nós tá quase acabando galera, vamos lá, só apertar aqui, chutar, esperar, galera, tá quase acabando aqui aí, certo, agora a última partida aqui, galera, vamos lá, carregar aqui pra nós, vambora, aí vai aparecer uma mensagem pra nós na tela aqui, que nós ganhou o item, só que nós não ganhou ainda, tem que ir lá resgatar o item, beleza galera, aí foi, olha lá, viu, o GC liberado lá, vamos lá, nós tem que ir lá no shopping ó, agora vocês vão vir aqui galera, ó, vão voltar aqui ó, cuidado com esse negócio aqui, vem, 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 pula aqui, vem aqui ó, ela vai vir aqui galera, ela vai entrar aqui ó, fica o shopping, galera, ela vai vir aqui e resgatar o item, certo, aqui ó, o item tá aqui, viu, já liberou a medalha, o item já é nosso, galera, vou mostrar pra vocês lá no inventário, o item que nós acabou de ganhar galera, vamos lá então, bora lá galera, então galera, nós tá aqui no inventário, galera, o item que nós ganhou foi essa cabeça aqui de canguru, galera, deixa eu pular aqui ó, aí galera, deixa eu tirar esse pouquinho, aí ó, olha que coisa linda ó, olha que lindeza, viu, galera, simples e fácil tá ganhando esse item, viu galera, só jogar 20 partidas lá galera, de boa, fácil demais, galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, é só jogar as 20 partidas, certo, galera, galera, eu vou deixar o link do mapa na descrição, pra você estar entrando lá no mapa e tá jogando as 20 partidas pra tá adquirindo esse item, beleza galera, e galera, quem gostou do vídeo aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!